O que você faz? Perdeu o dinheiro? Nós preparamos uma reportagem orientando do que fazer nesses casos. E mais, ficar com o dinheiro que não é seu, tipo receber um PIX de 2 mil na tua conta, isso é crime, viu? Pode dar problema pra você. Vamos ver a reportagem. PIX errado. Você já enviou ou recebeu algum? Já recebi PIX de errado. Na verdade, sim, por coincidência, trabalhei em banco e já sei que acontece com bastante frequência. Na verdade, eu sempre confiro bem as informações antes. Nunca passei, graças a Deus, por essa situação. Acho que deve ser bem complicado reverter. Então, eu nunca passei por isso. Em uma rápida pesquisa nas redes sociais, é possível encontrar inúmeros relatos de gente que recebeu valores inesperados na conta bancária ou que procura a pessoa pra quem enviou o PIX por engano. Acabaram de me fazer um PIX errado. Chegaram 41 reais na minha conta. Sabe lá, Deus, de onde. Quem conhece esta pessoa? Eu fiz um PIX errado pra ela. Se você fizer um PIX errado pra alguém, sabe como agir pra recuperar o dinheiro? Acho que provavelmente eu tentaria entrar em contato com o banco, mas confesso que eu não sei exatamente quais são os procedimentos pra isso. Unindo do comprovante do PIX, você vai procurar a instituição financeira que recebeu esses valores, tá? E vai verificar com ele se existe algum procedimento interno, seja de mediação ou, quem sabe, até mesmo um bloqueio temporário, pra que a pessoa que recebeu esses valores devolva espontaneamente ou não. Ao mesmo tempo, o comprovante PIX, ele dá algumas informações dessa pessoa. Seja o nome, às vezes a chave PIX é o próprio CPF, o telefone da pessoa. Se for o telefone, você pode fazer contato diretamente com essa pessoa. Agora, se você receber um PIX por engano, é muito simples devolver. O próprio aplicativo do banco tem a opção. Quando aconteceu comigo, a pessoa, inclusive, entrou em contato comigo pra fazer essa devolução, mas eu já tinha feito, porque é simples a devolução, né? Você só clica em cima da transferência e acaba fazendo aí a remessa novamente. Importante frisar que desde 2021, o Banco Central, ele disciplinou uma resolução justamente nesse sentido, prevendo a devolução instantânea, pois muitos casos estavam acontecendo. Se você receber um PIX errado, nem pense em ficar com o dinheiro. Não é porque ele está na sua conta que ele é seu. Não devolver o valor é crime de apropriação indébita. Em algumas circunstâncias, esse recebimento do PIX pode parecer desapercebido. Isso não quer dizer que você está já praticando o crime. No entanto, se você viu que, né? Se você percebeu o recebimento de um PIX enganado, foi em estado a devolver, e mesmo assim não faz, mantém esse valor em seu patrimônio de maneira consciente, você sim está praticando um crime. Na esfera criminal, se comprovado que a pessoa, com a intenção de se apropriar desse valor que veio por engano, ela está cometendo um crime de apropriação indébita, previsto no Código Penal, cuja pena é de um mês a um ano. Por outro lado, existe a possibilidade dessa pessoa ser cobrada na esfera cível, onde ela terá que fazer a devolução desses valores com correção monetária e talvez possa até responder por um dano moral. Matheus já foi surpreendido com vários PIX equivocados, todos imediatamente devolvidos. É melhor você agir de maneira ética, de maneira consciente, e devolver o dinheiro da pessoa que às vezes foi suado e que vai fazer mais falta para a pessoa do que para mim. Prefiro ganhar esse dinheiro de maneira minha, pessoal, com o meu trabalho, do jeito que eu sou, do que, digamos assim, ilicitamente, né? Estava conferindo aqui na conta, ver se caiu algum PIX errado, mas não caiu não, viu? Vivi está me devendo R$ 1.500, disse que vai pagar, né? Até o final do mês ela disse que paga. Hein, ô, Diagão, podia fazer um PIX para dar uma agradada, né, irmão? Recebeu, né? O que você acha? E o PIX? Nada do PIX, né? Existe aquele negócio de que o achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, isso é conversa, viu?